Nada melhor do que começar a semana com treino! Um belo dia de treino, estou voltando para casa agora do muro. De manhã eu fui na academia, fiz meus 5km, estava lá um tempo sem fazer. Aí voltei agora, consegui fazer, um tempo razoavelmente meu, melhor tempo na esteira. Aí agora tarde eu fui no muro, dei uma elaborada, uma dificultada no treino. Continuei fazendo a pendurada na pega mais difícil, na menorzinha, como eu mostrei para vocês no meu Instagram. E barra na balada, e aí no muro, escalada em si, eu fui para a inclinação mais negativa. Abaixei a quantidade de movimentos, que semana passada estava fazendo continuidade, 40 movimentos. Essa semana foi mais um power endurance de 25 movimentos, 10 entradinhas. Mas é bom, não cansou tanto porque a corrida está ativando a circulação aqui e não tijola muito. Mas é o que tem, né? O muro lá não é muito bom para treinar resistência, mas a gente tem que se adaptar. Amanhã o Matheus está em casa, a previsão não é muito boa, mas acho que a gente vai tentar ir para a rocha. E aí Uh. Marcos pols, suas duas três duas three três 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 treinamentos, Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Hoje o tema aqui está horroroso, chovendo pra caramba, então mesmo matou de repouso a gente não vai escalar na rocha. Uma pena. Então ele foi na academia fazer o treino dele e eu agora vou fazer o treino aqui no Finger. Vamos fazer treino de blocada e barra com lastro, que essa semana aumentei o lastro. Quarto plano era voltar pro muro pra fazer mais um treino, mas o Cezinho me chamou pra ir pra rocha e como o tempo tava bom, eu aproveitei, remanjei os treinos e fui pro Pueblo. Tinha um 8C brasileiro que eu tava guardando lá, que eu queria tentar desde o ano passado e com os betas dele eu consegui mandar de flash. Aí depois eu entrei num outro 8C mais na esquerda. Numa vista eu fui bem, caí assim no final da parte difícil e aí eu entrei de novo e mandei de segunda. Foi então um bom dia de escalada. Mais um dia de treino aqui no muro. É, antes de ontem né, como eu fui pra rocha, fiquei meio cansada, tive que mudar os planos do treino dessa semana, mas valeu a pena né. Mandei um 8C brasileiro de flash e outro de segunda. Mas aí ontem eu ia treinar perna e depois finger lá em casa, mas eu prefiro descansar os superiores ontem e aí deixei pra treinar hoje tudo né. Então eu treinei de manhã finger, fiz duas jogadas de finger hoje. De manhã eu fiz blocada e barra com peso né, pra força máxima. E agora à tarde aqui no muro eu fiz força de dedo e depois barra com uma baulada assim mais aberto. E ainda fiz uns boldas, 5 pra ser precisa. Dei uma dificultada já comparado com o da outro treino dessa semana, hoje da semana passada. Uma boa dificultada, mas consegui fazer, foi bom. E depois fiz duas vias de 25 movimentos, o power endurance, pra dar, também dei uma dificultada da outra sessão. Então também né, estamos progredindo, dificultando cada vez mais, tentando escutar o corpo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.